Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. Nossa viagem dessa sexta-feira, dia de São Pedro, começa em 1613, quando o teatro Globe Theatre, local que foi construído pela companhia de teatro de William Shakespeare, a Lord Chamberlain's Man, era destruído por um incêndio. O local foi reconstruído no ano seguinte, 1614, mas acabou fechado em 1642. Depois, uma moderna construção foi erguida no mesmo lugar, reinaugurada em 1997, quando passou a ser chamado de Shakespeare Globe. Mas hoje a gente recorda o incêndio de 1613. 1900. Era criada a Fundação Nobel. A partir do ano seguinte, 1901, esta fundação começou a entregar prêmios de reconhecimento para pessoas que se destacam na realização de pesquisas importantes e para aquelas que oferecem contribuições notáveis à sociedade. No clima de Copa do Mundo, Brasil esperando seu adversário nas oitavas, o México, na próxima segunda-feira. Mas hoje a gente recorda a conquista do primeiro título de Copa do Mundo. O Brasil derrotava na final a Suécia, time dono da casa, em 1958. 5 a 2 o placar do jogo, 2 gols de Vavá, 2 de Pelé e 1 de Zagalo. Detalhe que o rei do futebol tinha apenas 17 anos. Era ainda um candidato a príncipe, talvez. Nem candidato a rei ele seria. E surpreendeu o mundo com seu talento. Pelé foi o vice-artilheiro daquela Copa de 58, com 6 gols marcados, iniciando a sua trajetória fantástica no mundo da bola. Nossa viagem chega ao ano de 1970. Saímos de 58, quando o Brasil conquistava o primeiro título. 1970, o Brasil conquistava o terceiro título. Acho que isso tudo é para um estímulo maior, hein? Para o time do Tite continuar essa caminhada na Rússia. Mas o assunto agora tem nada a ver com o futebol. Em 1970, a Rede Globo estreava a novela Irmãos Coragem, de autoria de Jeanette Clare. A novela tinha um elenco de artistas que viriam a se tornar grandes estrelas da TV, como Tarcísio Meira, Glória Menezes, que inclusive se casaram, Cláudio Marzo, Regina Duarte, entre tantos outros. A novela Irmãos Coragem foi uma das mais longas produzidas até hoje, com 328 capítulos. E para fechar, voltamos 11 anos no tempo, 2007. O mercado de telefones celulares passava por uma revolução, com o início das vendas no mercado da primeira geração do iPhone, da Apple. O desenvolvimento do projeto começou, na verdade, em 2004, quando a empresa juntou um time de mais de mil funcionários para trabalhar nessa ideia. O cara da Apple, nessa época, era o Steve Jobs. Ele tirou o foco dos tablets e centrou as suas atenções no iPhone. O projeto teve um custo estimado de 150 milhões de dólares, de lá para cá veio crescendo e hoje está já na geração iPhone X. Então é isso, no clima de São Pedro, o terceiro dos Santos Juninos, Hoje é sexta, 29 de junho de 2018, e é mais um dia para fazer história.